Bom dia gente, estou trazendo aqui mais uma vez diretamente do Covê dos Ladrões, DZ Oeste, vou passando aqui para vocês verem a rota de farm de hoje, 511 na DZ Leste, para quem está querendo pegar a luva 511 boa, quem está querendo pegar a tagarela tem a chance de dropar também na DZ Sul, tagarelazinha. Ele está procurando vida alta na mochila, o Araldi está aqui, Araldi, muito bom, então vamos lá começar, o vendedor está com a Black Friday, mas a minha está com o dano maior, estamos aqui com a Black Friday, deixa eu colocar o dano base dela aqui para vocês verem aqui, o povo não fica louco aí, e dizer com, vou ver aqui, vou mostrar o dano base, vamos lá, estamos aqui com a Black Friday gente, vocês estão vendo aí, coloquei para aparecer o dano base dela que é 15k, 15k, 15k.918, mais o bônus que ela ganha, o bônus do desvario perfeito, e o bônus da minha build, né, que é aquele 2033, então temos aqui uma Black Friday, uma metralhadora leve, com talento perfeitamente desvario, mão de jazz e recarregado. Temos aqui um joelheiro da diretriz atual, com 6.000 de chance, temos aqui um vendedor, vendendo um colê do patriota, 10.5 de dano crítico, 10.5 de dano tiro na cabeça, 8.797 de produção balística, e o talento capacitivo. Temos aqui uma luva do Red Wear, com 238 de potência de habilidade, eu quero uma luva sim, 3 de chance de crítico. Temos aqui uma máscara do dilema negociador, 3.5% de vida, 23 de aceleração. Temos aqui uma luva do pano de lança, 3.5 de chance de crítico, 264 de potência de habilidade. Temos aqui uma luva do Azi 8, 8 dano de escopeta, 2 dano de rifle de precisão. Temos aqui uma P4, 16 militar, com talento cara a cara, otimização e canhão. Temos aqui um PX4, tempestade, pistola, com talento mão firme, otimização e transmissão. Temos aqui a mochila do Alpsummit, com 13.594 de vida, 8.5 de dano de arma, com talento salve a guarda e vital. Temos aqui também uma máscara TATICAL 5.11, com 7.867 de vida e 9.886 de vida ao matar com talento ajuste automático. Temos aqui um Ancial Destreza da Pai de Armada e Fogo, com 1.5 dano de arma, 2% dano a vida e 1 dano a proteção. Temos aqui um Modificador da Torreta, com 77.7 de aceleração de habilidade. Agora vou partir para os outros vendedores, vou para o vendedor da DZ Oeste, o vendedor principal que fica do lado de fora do portão principal. Aqui ó, nesse vendedor aqui, que fica aqui no cantinho aqui. Pronto gente, cheguei aqui no vendedor da DZ. Da DZ Oeste, o vendedor do lado de fora. Tá aí mais um amigo do clã aqui, vambora. Tá com a Spice 12, com talento mão firme, alegro e pare, date e role. Temos aqui um Alivó AC, com talento sadismo, extra e canhão. Temos aqui um Alivó da Murakami, com 15% de proteção contra o elemento nocivo, 2 dano de pistola e talento cirúrgico. Temos aqui uma Joelheira do RK, com 5.5 de chance de crítica e o talento compensador. Temos aqui um PID Resilência, olha, tá com resistência a combustão alta, hein? Com 5.005, 5.621 de vida, 20% de resistência a combustão e 6% de resistência a abalamento. Temos aqui um Explosivo T4, com 90.6 de intensidade de combustão. Isso aqui é pra aquela bola explosiva que sobe o fogo. Temos aqui um Modificador do Escudo, com 78% de regeneração em Coldre. Muito obrigado pela preferência. Temos aqui um Modificador do Vagalúmico, com 15.4 de duração da cegueira. Então vamos agora pro Vendedor da DZ Sul, galera. Aqui, ó. Vamos aqui no Vendedor Principal. Vamos aqui no Vendedor da DZ Sul. Portão Principal. Temos aqui com a P90, com o talento Mãos Rápidas, Extra e no Ritmo. Temos aqui a MK16, com o talento Mãos Firme, Precisão e Canhão. Temos aqui a PX4, Tempestade, com o talento Sem Olhos, Otimização e Mobilização Protegida. Deixa eu só colocar aqui de novo. Vamos ver o dano base, pra vocês olharem. Temos aqui também com a Mochila da China, com 5,5 de chance de crítico, 11.900 de vida, 11.019 de vida e 3,5 dano de arma com talento Eficiência e Peso Pesado. Temos aqui um Colete do IA, com 7 de proteção total, 8,5 de chance de crítico, 9,5 de dano de crítico, um talento Peso Pesado. Temos aqui um PO crítico com 0,5 de dano de arma, 4,5 de alcance ideal e 3,5 de dano de tiro na cabeça. Uma bateria auxiliar do drone, com 229 de potensibilidade do drone. Tempestade, tem uma modificação da torreta, com 8 munição extra de franco atirador. Vamos agora pra DZ Leste, o vendedor principal da DZ Leste. Vamos lá ver. Estamos aqui na vendedora, portão principal, lá de fora. DZ Leste, vamos ver o que ele tem, o que ela tem. Temos aqui com SRS A1, com talento vingativo, distância, party, date e role. Temos aqui com M60, M60 clássica, né? Só tem 3 modificador, com mão firme, mão de jazz e mobilização protegida. Temos aqui uma máscara Douglas Inhard, DH, com 3,5 de chance de crítico, 14 de aceleração e o talento surto. Temos aqui um CODRE do 511, com 9,5 de dano crítico, 5.459 de vida ao matar. Temos aqui um SU Eletrônica, com 57 de potência de habilidade, 143 de potência de habilidade da torreta e 156 de potência de habilidade do escudo. Temos aqui um modificador do lança do químico, com 45.7 de vida na mobilização. Temos aqui também da colmeia, com 54.9 de cargas. Temos aqui do pulso, com 147.1 de aceleração de habilidade do pulso. Vamos agora visitar a colônia, vamos visitar agora a colônia teatro, vambora. Estamos aqui no vendedor da colônia teatro. Colônia teatro no vendedor. Que bom que tá aqui. Tá com a SACS12, com talento reforma, alegro e recarga protegida. Temos aqui a M1 Soco. Com talento homicida, mão de jazz e desuntada. Temos aqui uma luva do Alpsummit, com 15.890 de vida e o talento oportunista. Temos aqui uma joelheira da Overlord, com 11.359 de vida e o talento restaurador. Temos aqui um SD Concerto, com 5.154 de palação balística, 4 de proteção contra elites. Muito bom, 4 de proteção contra elites, só tenho de 3 e 1 de proteção total. Pra quem não tem, gente, esse SD Concerto aqui é um dos melhores pra PVE. Pra quem não tem, velho. Temos aqui uma joelheira da Minha Guiada, com 90.2 de aceleração da habilidade. Temos aqui o modificador do escudo balístico. 54.5 de regeneração em Codre. Temos aqui a modificação do Vagalume, com 25 de vida do Vagalume. Vamos agora pra base central, galera. Não, ainda tá faltando a Colônia Campus. Estamos aqui na vendedora da Colônia Campus. Colônia Campus aqui. Taka M44 personalizada, com talento vingativo, alegro e vascale. Temos aqui a Mk46 militar, com talento estaca, precisão e no ritmo. Olha, gente, 48 de dano elites. Pra quem não tem a máscara de dano elite, gente, isso aqui é uma grande ajuda. 48 de dano elites e o talento trauma. Colônia Teatro, gente, não se esquece. Temos aqui o Codre da Bag da Tuf, com 10.145 de vida, 6% de chance de crítico, 5% de dano crítico. Temos aqui o P.O. Intensidade, com 98 de potência de habilidade, da parte do aparelho. 3% de maior duração de abalamento e 12% de maior duração de combustão. Temos aqui a Modificação do Lançador Químico, com 33 de vida da imobilização. Olha, essa Bateria Auxiliar aqui tá boa, Geraldo. 306, velho. Não, pra quem não tem, Bateria Auxiliar do Lançador da Colmeia, com 303 de potência de habilidade da Colmeia. Muito bom. Temos aqui do Pulse, Modificador do Pulse, com 34.5 de duração do efeito de confusão. Essa Bateria Auxiliar tá boa. A minha tá com 308. Aqui eu vou com 310. Vamos agora pra base. Temos aqui no Vendedor da Casa Branca. Vendedor da Casa Branca. Temos aqui com a MPX. Com talento Mãos Rápida, Mão de Jazz e Desuntada. Temos aqui um OG-36, Militar. Com talento Otimismo, Alegro e Pare, Deite e Role. Temos aqui X-45, Pistola, com talento Sadismo, Distância e Desuntada. Temos aqui também, até que essa mochila tá boa pra PVE, viu galerinha? A mochila tá boa. 33.087 de vida, 259 de potência. Só trocar essa potência e colocar dano de arma, já fica boa pra PVE. Pra PVE fica ótimo. Um talento sem telha e peso pesado. Porque ela acaba um modificador ofensivo. Tá bom. O bom é do Gilaguard, né? Quando você pega desse jeito aí. Temos aqui um coleto do Gilaguard, né? Coleto Andarilho. Com 26.622 de vida, 4% de chance de crítico, 447 de potência de habilidade com talento restaurador. Temos aqui um SO Destriza, da Palha Armada e Fogo, com 1,5 dano de arma, 2 dano à vida e 3 de manuseio de arma. Temos aqui modificador do Drone, com 41.6 de reparo de proteção. Temos aqui modificador da Torreta, com 58.5 de aceleração de habilidade. Vamos lá pro vendedor do Kran. Vendedor do Kran pra ver o que é que ele tá vendendo, né? Puxa, nada, dá uma olhada. Temos aqui bag da Tuf, com 15.044 de vida, 21.292 de proteção balística e 8. Hum, esse coleto tá bom, gente. Com 8.5 de dano crítico. Esse coleto tá bom pra galera que curte PVE jogar com o colete bag da Tuf, que é bravo e perfeito. Tá com a proteção balística até alta. E um PRT até razoável, que é 43.8 de PRT. Muito bom, gente. Clã de level 30. Vem com um ofensivo e um defensivo. Muito bom esse coletivo, gente. Esse tá melhor do que o meu que eu tenho. Só colocar 15 dano de arma ali e GG. Temos aqui um Coldre do Redware. Com 19 de aceleração e 7 de dano crítico. Temos aqui o colete do Redware. Com 445 potências de habilidade, 6.5 de dano de arma, 5 de dan tiro na cabeça e o talento ajuste automático. Temos aqui um Aluvo do Dilemma Negociador. Com 18 de proteção contra o elemento nocivo e 127 de potência de habilidade. Temos aqui um SASG-12. Com talento aceso, alegro e mobilização protegida. Temos aqui um MK17 policial. Com talento mãos firmes, estabilidade e canhão. Temos aqui a mochila do Alvelord. Com 6,5 de porcentagem de vida, 6,5 de chance de crítico e 12.769 de proteção balística. Com talento eficiência e isolado. Temos aqui um Avecto. SBR. Com talento comedido, estabilidade e Vascale. Temos aqui um L86A2 personalizada. Com talento homicida, estabilidade e desuntada. Temos aqui um Respirador da SERP. Uma máscara com 294 de potência de habilidade. 17 de proteção contra o elemento nocivo e o talento destrutivo. Temos aqui um Coledo do Ferris Grupo com 20.246 de vida. 7,5 de danterio na cabeça. 7 de chance com talento sangue nos olhos e peso pesado. Temos aqui um P.D. Vigor. Com 2.616 de vida. 5,5 de recebimento de cura extra. 4% de vida de habilidade. Temos aqui um S.O. destreza da parte. S.O. destreza, né? Com 1,5 de dano de arma. 3,5 de manuseio de arma. 1,5 de dano de habilidade. Temos um S.O. assistência. Quer alguma coisa? Um S.O. eletrônico. Assistência. 106 de potência de habilidade. 2,5 de cura extra e aliados. E 2,5 de dano de combustão. Temos aqui um Modificador do Drone com 94.5 de aceleração de habilidade, gente. Então, hoje é só. É nóis. Beleza. Se Deus quiser, gente. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço a todos.